Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Clique lá com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videozinho rápido básico de hoje, falando pra vocês a respeito de um problema que tem dado dor de cabeça pra bastante gente aí, que é o problema da rouquidão dos canários. Eu tenho recebido muita mensagem, a demanda tá muito grande, de pessoas com problemas aí de rouquidão com os seus canários. Então eu vou estar passando pra vocês aí, ó, três principais motivos aí que deixam o seu canário rouco. Vou mostrar pra vocês aqui o tratamento que a gente costuma fazer aqui, costuma usar aqui e tem bons resultados, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho, vou tentar fazer alguma coisa na prática aqui, então eu peço pra vocês ficarem com a gente até o fim desse vídeo e vamos passar algumas informações pra vocês aí que podem ser muito úteis e resolver o problema com os seus canários aí, beleza, galera? Então fica com a gente até o fim desse vídeo, mas antes de qualquer coisa eu já pedi pra você, se você não tá inscrito no canal, chegou aqui de repente nesse videozinho por acaso, já se inscreve aí no canal, dá essa moral aí pro Cleitão, não esquece de deixar o sininho de notificações ativado pra não perder as novidades que a gente traz sempre aqui pro canal e aquele likezinho maroto que ajuda a gente aí pra caramba na divulgação do nosso trabalho, beleza? E aí embaixo na descrição do vídeo também já vai ficar o nosso número do WhatsApp pra quem quer participar das nossas brincadeiras, nossas rifas e etc. Tem também o nosso número do Pix aí que é pra quem quer ajudar o canal mesmo, de coração, quem sentir vontade de ajudar o Cleitão aí, manda lá, qualquer ajudinha vai ser bem-vinda. E você pode mandar uma pergunta lá que a gente tenta responder também sempre aqui nos vídeos. Mas galera, é só quem tiver vontade mesmo, quem sentir de ajudar a gente, a gente vai ficar bastante grato, beleza? E segue a gente também nas nossas outras redes sociais, tem o arrobatomgeracoys no Insta, Cleitãogerações no Face, beleza galera? Bom gente, isso posto, vamos lá. Tem muita gente que tá mandando mensagem pro Cleitão aí falando que tá com problema de rouquidão no canário. Hoje eu trouxe aqui, ó, de novo, meu Marlin, meu canarinho espanholinha, esse aqui fica aqui embaixo porque ele tava meio baqueadinho, tava meio doentinho, então ele ficou aqui fora do canarinho pra gente dar um talento nele. Ó, vocês podem observar que ele já tá zeradinho basicamente, já tá até aí começando a ensaiar, a querer cantar, que ele já enxugou a muda, tava rouco, tava com o peito seco, e a gente foi tratando dele aí direitinho. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui os produtos que geralmente, galera, a gente usa aqui, tá? Não é propaganda e não é porque a gente tem aqui na lojinha, mas é porque realmente a gente faz desses produtos desde antes mesmo de começar com os produtos aqui da lojinha. Mas enfim, galera, o que que acontece? Se você tá com o seu canário rouco, com algum problema, você percebe que o seu canário está chiando um pouco, que ele está com algum problema do tipo que à noite ele fica aquele barulho, aquela rouquidão, aquela chiadeira e etc, pode ser o problema que, na minha visão, galera, baseado no que eu percebo, no que eu analiso os canários e no que eu crio de canários aí, ao longo desses mais de 25 anos aí criando pássaros, é problema de ácaro de traqueia, na grande maioria das vezes. Pô, Cleitão, mas ácaro de traqueia, mas eu só tenho um canário, eu não trago canários de fora, como que meu canário pode pegar ácaro? Galera, o ácaro ele pode vir desde a questão de lugares onde bata vento e de repente tem algum pássaro silvestre mesmo, pardal e vem pelo vento e pega, ou até mesmo de ração contaminada. Às vezes você vai comprar ração em algum lugar, a ração está contaminada ali, o alpiste, a mistura de sementes, quando a gente vai comprar principalmente a granel, locais onde vendem também aves, geralmente você corre esse risco e seu pássaro pode estar contraindo aí o problema de ácaro de traqueia. Ácaro de traqueia que para mim é um dos problemas mais fáceis que tem de você resolver, tá galera? Como que eu resolvo o problema do ácaro de traqueia? Com esse produto aqui, galera. Isso aqui nada mais é do que o Ivomec, galera. Ivomec, polêmico Ivomec. Não importa a marca, tá ok galera? Essa aqui é a marca que eu uso, vocês podem ver, ele é um produto até meio oleoso, se você parar para olhar bem aqui, deixa eu ver se eu coloco assim para ele focar. Ele é até meio oleoso, ele é bem, bem, bem concentrado mesmo e ele é, como vocês podem observar aqui, 1%, cadê a marca dele aqui? Ele é 1%. Bom, ele é o Ivomec 1%. Como assim 1% Cleitão? Galera, vocês tem aí o Ivomec, que é o, esse que eu uso, que é o 1% e ele é o Ivomec injetável, tá galera? Aquele que é antiparasita pra gado. Ele é injetável, ele é 1%. Como assim 1% Cleitão? O princípio ativo dele, que eu nem vou falar aqui, porque o YouTube está acostumando, dá problema com vídeos que falam no princípio ativo, mas é esse princípio ativo aí que está dando polêmica aí nessa época aí de, que a gente está passando agora. O princípio ativo do Ivomec, galera, ele é 1%, ou seja, desse 1ml que tem aqui dentro, 1% é o princípio ativo do Ivomec e o Restras, que é, se não me engano, é o, como é que fala? É, solução QSP, se não me engano é isso, que nada mais é do que um produto pra dissolver o princípio ativo ali, então daquele 1ml ali, 1% é do princípio ativo mesmo e ele vai dar resultados excelentes na sua ave. Leitão, mas ele é injetável, como é que eu faço? Preciso furar a asa do canário, tiro pena? Não, galera, deixa eu até pegar o canarinho aqui pra mostrar pra vocês aqui como é que a gente costuma fazer. Eu não vou fazer a aplicação, poderia, mas eu não vou fazer a aplicação nele, galera, porque não tem nem a necessidade não, porque o bichinho já está zerado aqui e aquele probleminha que a gente costuma dizer pra vocês, galera, tem gente que pergunta se o Ivomec deixa o canário infértil, deixa o canário estéreo, não deixa, galera, ele não deixa o canário estéreo, tá ok? É aquele negócio que a gente costuma dizer, o que separa, o que diferencia na verdade o remédio do veneno é a dosagem. Se você pega o Ivomec, eu sei que tem gente que costuma aplicar o medicamento direto na narina do bichinho, que é nada mais, nada menos do que nesse buraquinho que tem aqui, deixa eu ver se ela foca a câmera aqui, deixa eu mostrar pra vocês, foca a câmera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa a câmera focar aqui, ela não quer focar agora, câmera danada, enfim, galera, não quis focar aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês de longe aqui mesmo. Nada mais é do que os buraquinhos que tem aqui em cima do nariz do bichinho, tem gente que costuma pingar o Ivomec aí, e há quem costuma pingar o Ivomec direto no bico do canário. Gente, eu não tenho nada contra, cada um tem o seu manejo, mas na minha opinião, o Ivomec 1%, ele é muito forte pra você pingar direto aí no bico do canário, seja na narina ou diretamente no bico. Opinião do Cleitão aqui, tá? Então, o que que eu faço que já resolve o problema? Galera, você assopra aqui, ó, não vou conseguir assoprar porque eu tô por trás da câmera. Você assopra aqui, atrás da nuquinha do bichinho aqui, pinga uma gotinha direto na pele do bichinho, esparramou com o dedo, pronto, o seu canário vai estar desparasitado. Ou então, se você tiver bastante prática, você pode abrir a asa do bichinho aqui, ó, não precisa furar, arrancar a pena, nada, galera. Nesse vãozinho aqui, ó, tá vendo, entre a asa e o pescocinho, você pode pingar uma gotinha aqui também, mas tem que pingar uma gotinha direto na pele e em um local onde o canário não vai conseguir ficar virando o pescocinho aqui e ficar bicando pra poder tá ingerindo aí o Ivomec. Cleitão, se o canário beber o Ivomec um pouquinho, ele já vai ter problema? Não são todas aves que são assim, galera, cada ave tem o seu organismo e assim como a gente, cada um reage de um jeito. Mas nesse caso, acho que você pode sim estar causando aí um probleminha provisório de infertilidade na sua ave. Às vezes você pode estar causando algum problema no sistema nervoso, pode estar causando cegueira no canário e é por isso que eu não costumo pingar no bico, tá galera? Pingo sempre na nuquinha dele aqui atrás, não tem segredo, você vai pegar a seringuinha, formou uma bolinha na pontinha da seringa, assoprou aqui atrás, pingou às vezes com a própria seringa mesmo, você pingou aqui, com a própria agulha você faz uma massagenzinha aqui, resolveu o problema, solta lá, depois de 4, 5 dias você já consegue perceber a diferença do canário, tá ok? isso pra ácaro de traqueia é o tratamento que eu faço, é lógico, você tem outros produtos, você tem o Puron, o Puron, o Evil Mac, Puron galera, a diferença dele pra esse aqui é que o Puron, se não me engano, ele é 0,5%, ou seja, o princípio ativo vai ser a metade do que tem aqui, ele só é mais fraco, ah Cleitão, mas tem o Alaxx que é pra ácaro de traqueia, também serve galera, só que o Alaxx, ele é 0,0, não sei quantos por cento do mesmo princípio ativo, então ele é muito, muito mais fraco, e aí você vai ter que ficar fazendo uso dele a cada acho que uma semana até o canário melhorar, isso vai demorar bastante, e qual é o risco de demorar a tratar o ácaro de traqueia? Pode ser que os ácaros perfurem a traqueia do seu canário, e aí sim você vai ter um canário rouco pro resto da vida, ele nunca mais vai melhorar se eles danificarem aí a traqueia do seu bichinho, ok? Então percebeu o canário chiando muito, limpando muito o biquinho no puleiro, a noite fica aquela chiadeira, tossindo, rouco, provavelmente seja ácaro de traqueia, com aquele tratamento você resolve, e aí galera, você já pode também, tá prestando atenção, esse aqui é o segundo produto que a gente costuma usar, esse aqui no caso, é caso você percebeu que o canário tá rouco, não é problema de ácaro de traqueia, o canário tá simplesmente rouco, tá meio ruimzinho, se você perceber que o cantinho dos bicos do canário, já soltei ele ali, não deu tempo de eu pegar, o cantinho do bico, vamos supor que eu seja o biquinho do canário, se você perceber que o cantinho do bico esteja meio rocheado, pode ser que o seu canário esteja com problema de pneumonia também, aí nesse caso, você tem que dar um outro produto, eu acho que esse tilotrate aqui, ele é excelente para canários que estão com rouquidão, sem ser o problema de ácaro de traqueia, você consegue resolver muito bem, sempre dando conforme a descrição do produto manda, tá galera? Você pode até mesmo tá fazendo uma combinação já para evitar outros tipos de problema, você pode usar o ivomec na nuca do bichinho, e pode dar o tilotrate também para ele que não vai ter problema nenhum, se for algum outro tipo de problema que tiver no canário, sem ser a questão da, do ácaro de traqueia, vai ajudar você a resolver bastante, são produtos que realmente eu uso e vocês que acompanham o canal aí já há anos, veem os bons resultados que a gente tem aqui, beleza galera? O terceiro produto que eu queria mostrar para você, que eu nem sei onde que eu pus, deixa eu pausar aqui galera e vou pegar o produto para vocês verem. Voltei aqui galera, legal, já achei ó, o terceiro produto é esse aqui que eu uso aqui, tá galera? Mas esse produto aqui, eu confesso a vocês que esse produto é o que eu uso somente aqui, porque ele é um protetor respiratório, ele serve para tirar aquela gosminha que fica nos canários, em caso, por exemplo, quando o canário está com aquela chiadeira de, a gente percebe que ele tem muco, por exemplo, ali no aparelho respiratório dele, esse produtinho aqui resolve o problema. Tá Cleitão, mas se você só tem aí, então o que você faz? Olha galera, esse aqui ele é basicamente a mesma coisa, para mim esse aqui ainda é um pouco melhor, porque é uma parceria que eu fechei com quem faz produtos naturais tanto para nós humanos quanto para os animais, isso aqui é tudo a base de produtos naturais, tá ok? A base de ervas e etc. Então esse produto aqui você pode estar substituindo ele aí por um outro produto natural que ele é industrializado, que é o vias aéreas. Você tem tanto cantulinho do vias aéreas, você tem acho que o avitrim vias aéreas, que são produtos naturais. Esses produtos naturais, tá galera, é bom deixar claro para vocês, ele não vai curar o seu canário da noite para o dia, como por exemplo o Ivomec, no caso do ácaro de traqueia que você pingou hoje, dois, três dias depois você já consegue perceber a diferença. Canários que estão muito roubos com esse produtinho aqui, você consegue resolver o problema, mas é óbvio que você tem que ter um pouco mais de paciência. Porque por exemplo, às vezes você deu algum produto gelado, o canário tomou algum vento um pouco mais gelado, ele precisa de um tratamento que seja um pouco mais constante, esse não vai fazer mal para o seu canário e você vai conseguindo recuperar a voz do seu canarinho aí aos poucos. Esse é o que eu uso aqui e é o que eu tenho aqui na lojinha. Mas você, se você está aí dependendo do local onde você estiver, você pode conseguir achar aí um vias aéreas que ele também vai ser show de bola. lembrando que produtos naturais demoram um pouco mais para surtir efeitos. Beleza, galera? Mas resolvem. É óbvio que também a gente tem que sempre estar ciente de quê, galera? Às vezes a gente compra um canarinho rouco, pega um canarinho rouco achando que pode dar resultado com o tratamento e tal. Às vezes o canário não tem mais cura porque às vezes ou ele ficou com uma rouquidão crônica porque durou muito tempo e não foi tratado, prejudicou as vias aéreas aí dos canários aí e não tem mais volta. Às vezes pode ser que um ácaro já perfurou a traqueia do seu canário e não vai ter mais volta mesmo. O importante é você tratar o bichinho com dignidade e tentar tudo o que for possível. No caso desse meu bichinho aqui, ele tinha ficado com o peito seco, a imunidade baixou, ele acabou ficando rouco. Eu, ao tratar o peito seco com produtinho natural, ele já voltou também ao normal, já está piando bem, já está até começando querer voltar a cantar. Então, lembrando que a melhor coisa que tem para vocês tratar é em vez de deixar para prestar atenção para tratar quando o canário está doente, é prevenir para que ele não adoeça. Então, ração sempre de qualidade, toma cuidado onde vocês vão comprar as rações de vocês. sempre que for aí, galera possível, faça uma higienização bacaninha aí na gaiola, bebedouro, sempre limpinho, água sempre limpa, evite que seu canário tome ventos muito gelados aí, alimentos tirados direto da geladeira, nunca dê para o seu canário e é esses tipos de manejo aí que você pode estar fazendo para evitar a roquidão do seu canário, porque se você evitar a roquidão, você não vai precisar depois ter que quebrar a cabeça para tratar um dos problemas que é mais chatos aí que dentro da canaricultura. Beleza, galera? Não vou ficar me alongando mais que esse vídeo já ficou até um pouquinho longo demais, espero ter de coração podido ajudar vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários que sempre que possível a gente está respondendo todos vocês, beleza? E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais como já foi dito antes por aqui, beleza? Prazer imenso ter trazido esse videozinho para vocês, fiquem todos na paz, um forte abraço do Cleitão e até o próximo vídeo e... falou! E aí O que é isso?